Quinta ao vivo Boa tarde ouvintes da TV Menorá, viewers, telespectadores, estamos dando início em transmissão simultânea pelo site tvmenorá.com.br e também pelo site pãodejudá.com.br Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus que você possa receber do Senhor hoje o que Ele tem para te dar através da sua palavra e através da entrevista que hoje temos e teremos com a nossa irmã Lúcia Camogawa de São Paulo Mas inicialmente eu gostaria de estar trazendo aqui uma palavra que está no livro de Atos compartilhar aqui com os irmãos 17 Está escrito De Mileto Mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja E quando se encontraram com ele Disse-lhes Vós bem sabeis Como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo Desde o primeiro dia em que entrei na Ásia Servindo ao Senhor com toda a humildade Lágrimas e provações Que pelas ciladas dos judeus Me sobrevieram Jamais deixando De vos anunciar Coisa alguma proveitosa E de vô-la ensinar publicamente E também De casa em casa E também De casa em casa Amém? E aqui conosco Para meditar sobre essa palavra Para compartilhar sobre o grupo familiar Para falar aí dos livramentos Que Deus já deu A nossa irmã Lúcia Abençoada Para compartilhar um pouquinho Da igreja do Senhor Jesus de São Paulo Também E que a gente possa ter esse momento de comunhão Com o Espírito Santo Boa tarde Lúcia Boa tarde irmãos Estou aqui na igreja do nosso Senhor Jesus Há dois anos Só tenho Todos os domingos Eu tenho dado testemunhos assim Deus tem feito obras na minha vida assim De valor inestimável Livramentos Mensagens Uma obra muito grande na minha vida E eu queria compartilhar Um evento que aconteceu com a gente domingo Esse domingo que passou Estivemos aqui no culto E após o culto Nós havíamos marcado com alguns irmãos Aqui da igreja Algumas irmãs De fazermos um evento de vendas No meu condomínio Um evento de Natal Para divulgarmos a palavra Em primeiro lugar Mas também para fazermos as nossas vendas E saímos da igreja Almoçamos e fomos para o meu condomínio No evento E como Deus sabe de todas as coisas E Ele faz o arranjo em nossas vidas O nosso evento foi um sucesso Talvez não tenha sido um sucesso geral de vendas Não vendemos quase nada Mas as pessoas certas E as necessitadas Apareceram ali uma a uma E realmente foi uma benção Foi uma tarde Onde fizemos um mini culto Lá no nosso evento de vendas Onde apareceram as pessoas Que estavam necessitadas de Jesus Conseguimos levar a palavra Conseguimos fazer as orações Conseguimos trazê-las Para o meu grupo familiar Que foi no dia seguinte Na segunda-feira E realmente Isso é mais uma testificação De que estamos no caminho certo Que Deus sabe de todas as coisas E que Ele 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 é que é dono da nossa vida Ele que faz os nossos arranjos Ele é que sabe o melhor caminho E foi realmente uma benção A gente Conseguimos conduzir As pessoas A ouvir a palavra A trazer um pouco de alegria De amor de Jesus Porque a gente fala muito De amor ao próximo E domingo o culto foi Dedicado a esse tema Amor ao próximo E às vezes A gente não consegue compartilhar Com as pessoas que estão do lado Os meus vizinhos, por exemplo Precisou de um evento Que a gente achava Que ia vender muito E a gente acabou E sendo agraciado Com toda Com toda essa beleza Com toda essa obra De Jesus Na segunda-feira Amém É tremendo Essa estratégia Que Deus usou E fica uma dica Para os nossos Amados Que tem acompanhado Desde 2009 O programa O Quinto Ao Vivo Foi o primeiro programa Ao vivo Inclusive Da rádio Menorá E posteriormente Então Passamos para TV Ao Vivo E depois Em função De mudança Para São Paulo Ficou inviável O Ao Vivo As 15 horas Então passamos A fazer Gravações Como estamos fazendo Hoje Mas sem edições Uma gravação Na íntegra Objetivando Justamente Manter Esse clima Esse bate-papo Ao vivo Então Eu agradeço A Deus Pela oportunidade De ter você Como nosso viewer Como nosso ouvinte Telespectador E claro A irmã Lúcia Por estar aqui E todos os apoiadores Também Todos os bastidores Todos os amados Nosso irmão e apóstolo Sérgio Roberto Alves Bem como toda a equipe Da produção Glórias a Deus Por tudo isso Que tem nos proporcionado Vida E eu compartilho Esse parênteses Porque Vida Vida Quantas pessoas São tocadas Quando nós nos colocamos À disposição Isso é importante Porque sempre Na palavra O Senhor O que Ele diz É disponte E vai E Ele realmente Nos exorta A se dispor A ser diligente A ser zeloso A que a gente Não venha a ser De ânimo dobre Mas que a gente Venha a ter uma constância Em Cristo E são palavras São pregações Que você já ouviu São detalhes Talvez que você já Meditou na palavra Que são fundamentais Para nós hoje Aqui também Rememorarmos E trazermos a memória Porque são esses detalhes Que nos mantêm Aquecidos na fé E fervorosos De espírito Para que isso Venha proporcionar Para nós A transformação Necessária Que tanto procuramos Amém? Amém Nós desde que nascemos Sempre tivemos Uma necessidade Que comprovado Cientificamente É de que o homem Precisa O ser humano De Deus E nós Desde sempre Buscávamos Deus aqui Deus ali Deus acolá E na realidade Nós temos Um Senhor abençoado Que já deixou Para nós Um manual Um manual Do fabricante Deixou aqui E nós Como seres Criados por Deus Tivemos a felicidade De ter irmãos Hoje aqui Quando vivemos Nesse período Nessa era Tivemos antes Irmãos Que passaram E padeceram E nos deixaram Um ensinamento Tremendo Para que nós Pudéssemos Refletir E tomar posse Da vitória Do poder E da autoridade Que foi dado E espelhado Eu creio que Incentivado Pelo poder Do Espírito Santo Mas Nos mostrando Que é possível Através de tantos casos E tantas vidas Aqui E por exemplo Esse amado irmão O apóstolo Paulo Que teve esse contato Com os presbíteros E a própria palavra Traz aqui Com toda a humildade Lágrimas E provações Passando por Muita dificuldade Muita perseguição Muitas ciladas Inclusive Como está escrito aqui Muitos açoites A gente sabe Prisões E a gente sabe Quanto ele padeceu Pelo evangelho Mas a gente sabe também Da grande obra Que se conclui Através do padecer Amém Grande obra Através do Padecer Por Cristo Porque o Senhor Já nos deu a graça E a minha graça Te basta E o poder Se aperfeiçoa Na fraqueza E esse ponto Que eu vejo assim Do de casa em casa É importante Compartilhar Porque Você falou algo importante E eu compartilhava Da dica Vamos fazer eventos Nos nossos condomínios Vamos fazer eventos Para atrair as pessoas Muitas vezes por algum produto Seja na gastronomia Da beleza Enfim E incluindo a literatura Obviamente Junto E a disposição E como a irmã Lúcia falou De preparar mais alguns combatentes Junto Elas estavam em quatro Estavam bem armadas Soldados de Cristo Camuflados de vendedora Então isso é importante Falar também Porque é colocar o reino Em primeiro lugar Assim Também E eu creio que isso É algo Para você compartilhar Conosco Sobre essa Forma De expansão E esse amor Que Deus está colocando No teu coração Então foi Realmente Foi tremendo Essa experiência Foi tremenda Para a gente Para nós Fazer as pessoas Olharem Para Jesus Não tem preço Não tem preço Esquecemos até das vendas Para falar a verdade E nós ficamos assim A tarde toda Falando de Jesus As pessoas entrando E entrando E sentando E se abrindo E na segunda-feira A minha vizinha que esteve lá Que era uma A mais necessitada de todas Veio me falar Que foi para uma Para uma Sessão De psicoterapia Que conseguiu Se abrir Conseguiu falar De Jesus Na psicoterapia Ela contou O que tinha acontecido E isso foi tremendo Para a gente Porque também Foi uma forma De ela disseminar O nome de Jesus Entre aquelas pessoas Que estavam fazendo A psicoterapia Com ela E que também Sofrem do mesmo mal Que ela Então As pessoas Se interessaram Inclusive De falar assim Mas Um grupo familiar Então De repente Um dia Ela vai me trazer Mais um convidado Uma pessoa daquela Que está lá Necessitada Também Então Eu acho que Esses eventos Eles precisam Ser mais Reais Mais comuns E a gente tem Que ter em mente Que a gente Precisa ganhar O dinheiro O pão O sustento Mas a gente Pode fazer isso Com muita graça Com a graça Do Senhor Jesus Porque o sustento Proverá Então Não teve preço Tudo que a gente Viveu ali A experiência Que eu tive No culto de oração O culto da minha casa Na segunda-feira No dia seguinte A pessoa sair Com vida A pessoa sair Com a fé Sabe A gente vai ter Que trabalhar muito Trazer ela pra cá Mas o primeiro passo Já foi dado E ela está Agora Até conseguindo Trazer os irmãos Que estão ali Também sofrendo Então isso Isso pra nós Não tem preço Eu acho que a gente Tem que focar um pouco mais Em eventos E levar Jesus Também pro nosso trabalho Pra nossa casa Pra nossa vida Né? E é isso Vamos Vamos Mostrar mais O amor ao próximo Amém O papo está muito bom Já já voltamos Com o segundo bloco Quinta ao vivo